Sol Sol Eu vou Se derra, eu vou Eu vou Se derra, eu vou Eu vou Uma lua e uma viva Com a clareza e o brilho de cristal Os anos tores dessa vida Com colorido a alegria de chegar Com a viagem, uma tuba Com as marias, vem me barulhar Vai a vermelha e da vela Passa perto, chega a esperar Pois vem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrir todo o sete mar e navegar Eu quero Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrir todo o sete mar e navegar Eu quero Se me leva amor Eu vou Se me leva amor Eu vou Se me leva amor Eu vou Se me leva amor Subiu Subiu